E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boas pessoal são jogadores uma vez esta vez queria mostrar como obter um 5 star é gratuitamente a partir do web event e além não é que vai mudar muito no end game mas como já vou dar uma ajuda inicial no early game já que isto é um eco extra para o data bank assim como os status adicionais que podem ter no início do jogo eu próprio não concluí logo e mandei para a minha conta o que devia portanto já perdi um do boost do early game mas vocês ainda conseguem lembrando que este evento disponível até 6 de junho ou seja desde a altura que vou colocar este vídeo a faltar apenas poucos dias de qualquer forma há várias formas de conseguir uma escolha variada de o que eu queria mostrar é que tem aqui emoções simples que só por clicar em share já está feito nem sequer é preciso partilhar obviamente na echo gallery vocês podem ver os que existe no jogo acho que estão todos aqui do jogo atualmente na lista chegando a 30 vocês ganham umas certas rewards que são invaders diretamente para o jogo e a parte interessante é que no backpac vocês podem dar logo time a vossa escolha e partilhar com os vossos amigos porque estão a precisar de alguma específica ou vocês próprios estão a precisar é só visualizar nos canais de discord ou online onde o pessoal está já a partilhar os seus links para vocês conseguirem obter um eco a vossa escolha eu vou deixar uma lista na descrição que ajuda vocês a escolher o que vocês vão precisar eu no meu caso vou dar logo time do violet feather aaron porque simplesmente é uma das novas opções para o kallshar kallshar my bad e a yinlin que são duas opções que vou focar para a minha equipa mas claro que dependendo do que vocês escolherem outros podem compensar por exemplo se forem mais para o jinyan ou para o jinyan ou para o jinyan ou outro devente o saia no feather aaron já compensa mais entre outros se querem mais suporte ou por aí vai vou deixar a lista na descrição portanto à vossa vontade e no meu caso vou dar login do yep confirmar e só por isso vai ser enviado para a minha conta já está login depois de chegar à união nível 8 vou receber o que já estou a nível 30 neste momento pá o que é que eu vou fazer para acabar apenas de dar os roles eles dão bastante por fazer isto são roles tipo extra e que vão desaparecer portanto tem quando puderem não esqueci se o browser tem áudio ops time está bastante alto ok ok eu acho que só fazer de summon das indas eu acabo por demorar mais mas é um rol sortido além não isto não vai acontecer no jogo apenas não é o evento eu neste momento nem sequer tenho necessidade de fazer isto porque pronto já tem tudo concluído mas é só para vocês verem como funciona adicionado especial animação é fácil de obter este aqui olha o uma coisa que eu tenho que ressaltar é para vocês aproveitarem-se bem selecionem pelo menos mas ok já está já sou sim selecionem sempre um um eco dourado que vai dizer que é raridade de 5 estrelas e que tem o seu custo de 3 que são mais valiáveis tem mais possibilidades em geral como vocês podem ver já contei de dois exemplos que são bastante apreciados que é o violet feather aron e o cyan feather aron mas existem outros por exemplo se vocês escolherem para uma passagem de fogo no caso a encor provavelmente preferirá usar a virilha de saurinho mas pronto a vossa decisão não tem que ser assim tão focada tão prolongada é melhor ter um do que não ter nada e é isso pessoal agora eu vou vos mostrar no jogo eu já posso tirar o som daqui agora eu vou vos mostrar no jogo como é que aparece em princípio já deve estar aqui não, ainda não chegou então pronto vou dar um corte aqui e quando chegar eu volto vai pessoal estamos aqui de volta foi preciso reiniciar o jogo mas como podem ver está aqui a coisa que eu queria vos mostrar era como podem ver o teu databank nível 14 100 XP posso estar em erro mas supostamente ataque, ataque ehhh acho que está tudo bem podia ser pior podia ser melhor e como podem ver desbloquei aqui uns niveuzinhos agora agora eu ir ao databank em vez de estar a 100 ou a 120 acho que chegou algo assim interessante para ajudar a completar o vosso databank até porque acho que há 15 custa para ter o primeiro gold e assim temos um primeiro gold assim à parte mas é isso pessoal espero que tenham curtido vejo no próximo episódio e fui e 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